Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar este dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde Que diminua, Senhor, até desaparecer Que cresça a Tua graça aqui Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Do temor de ser humilhado Desprezado, rejeitado Livra-me, Senhor Do temor de ser esquecido Caluniado, injuriado Livra-me, Senhor Do temor de ser escarnecido Ridicularizado Livra-me, Senhor Oh, 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 oh Que cresça a Tua graça aqui Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus Reina em mim, Jesus